Seis horas e cinquenta e dois minutos, eu vou falar de conhecimento, começou ontem a décima edição da Feira Norte do Estudante aqui na nossa capital, vão ser três dias de muitas palestras, a nossa equipe de reportagem esteve por lá e vai trazer todas as novidades desse ano, vamos ver. Olhares atentos e curiosos, seja nas palestras sobre empreendedorismo ou nas pesquisas científicas, por aqui não falta mundo a desbravar, esse é o local de quem está em dúvida sobre qual carreira seguir. Então o diferencial desse ano é o que o mercado indica, a gente está vendo que está havendo de uma certa forma sobra de empregos por falta de capacitação, então a gente está buscando, a gente está mostrando isso, que é preciso que as pessoas investam na educação, a educação é a solução para todos os problemas. Bianca é finalista do ensino médio, sonha em ser advogada. Vim aqui participar para ver se eu consigo me identificar um pouco mais pelo que eu quero conhecer, que é a partir do direito e vim procurar saber mais, me aprofundar nisso, que é o que eu quero fazer. Mas também tem aqueles que estão longe de ingressar na faculdade, mesmo assim já estão de olho em tudo que é ensinado. Cauã e Anabelle ficaram encantados com esse protótipo de uma embarcação sustentável. Vocês gostaram da explicação ali sobre o motor? Sim. Gostei. O que vocês aprenderam ali? O motor é como o motor de moto, e ele também explicou como gira o leme também, para virar o barco. E aí, deu para aprender alguma coisa? Sim. Eu justamente queria trazê-los, por quê? Porque eles estão muito indecisos, então assim, é nesse tempo que eles ainda... O que eu quero ser, médico veterinário? Eu até falei, algum tempo atrás, fiz uma redação sobre o que eles queriam ser no futuro. E assim, eu queria para que eles pudessem ver o que é cada profissão, para que serve, e aí tentar abrir um pouco a visão deles. O projeto foi desenvolvido por Luiz Antônio, acadêmico do oitavo período de engenharia naval pela Universidade do Estado do Amazonas. Mesmo sem se formar, o jovem já coleciona prêmios e gostou de compartilhar um pouco do conhecimento com o público. É gratificante demais, quando elas chegam, chegam crianças que nem gostam muito de matemática, vamos dizer assim, mas elas conseguem se interessar pelo projeto, e a gente consegue passar para elas a importância, a importância de querer estudar e querer se desenvolver em sinto superior e tudo mais. E que tal ser um grande diretor de filmes? Teve bate-papo com cineasta sim. Para mim é um prazer muito grande poder contribuir com as escolhas dos nossos jovens aqui. O cinema é algo que sempre atrai muita gente, e o que é mais especial ainda é saber que a atividade audiovisual é a terceira atividade que mais gera emprego e renda no Brasil. Porque se você pensar o audiovisual, quando você faz cinema, você pode trabalhar em televisão, você pode trabalhar para a internet, você pode trabalhar para um monte de coisa. E para você que ainda não viu, prestigiar a Feira Norte do Estudante ainda dá tempo. Ela ocorre até a próxima sexta-feira, sempre das 9 da manhã até as 22 horas, aqui mesmo no Manaus Plaza Shopping, que fica no bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus. O evento é totalmente gratuito. Pensa que é só a Feira Norte que tem hoje aqui na nossa capital? É não, tem também gastronomia. Começa hoje a programação da terceira edição da Feira Internacional da Gastronomia Amazônica. Essa feira é promovida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, aqui no estado do Amazonas. Eu vou ao vivo com a Bárbara Mitoso, que vai trazer os detalhes dessa feira hoje para a gente, não é Bárbara? Bom dia novamente. Olá Mariana, bom dia novamente. É isso mesmo, essa terceira edição da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica. Ela acontece no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques e vai até sábado. Agora, o detalhe, dentro dessas programações vão haver oficinas e palestras que vão ser oferecidas pelo SEBRAE para quem tem interesse em empreender nessa área de alimentação ou qualquer outra área, mas é mais focado para essa questão gastronômica mesmo. Para poder participar, tem que entrar no site www.simpla.org.br e fazer a inscrição que é gratuita, inclusive. O principal objetivo dessa feira é fazer o intercâmbio ali entre os chefes, tanto regionais quanto internacionais e mostrar aí para o mundo o que nós temos de melhor de gastronomia aqui no nosso Amazonas, viu Mariana? Volto com você. Muito obrigada, Bárbara, pelas suas informações. Então tá aí, tem Feira Norte, tem Feira Gastronômica, muitas opções para você nessa quinta-feira durante todo o dia aqui na nossa capital. Hoje pela manhã o Ministério Público do Amazonas deflagrou uma operação em Manaus e também no município de Coari, no interior do Amazonas, em combate ao crime organizado. Os agentes procuram os acusados de participarem de um esquema de pagamento de mensalinho lá em Coari e um balanço deve ser apresentado até o fim deste dia. Mais informações você vai acompanhar durante toda a nossa programação. A gente vai ver imagens ao vivo de onde é, produção? Cachoeira do Urubuí! É muito bonita essa cachoeira lá em Presidente Figueiredo, né? Uma das principais, dos principais balneários do município da Terra das Cachoeiras. São seis horas e cinquenta e oito minutos, aí essa imagem belíssima da Terra das Cachoeiras. A gente fala agora de esporte e vitalidade, você tem preguiça de ir para a academia, de praticar uma atividade física? Olha só, três mil idosos participam de mais uma edição da Olimpíada da Terceira Idade. A meta é estimular a prática esportiva nessa faixa etária. Este é o segundo ano que Raimundo, de 81 anos, participa da Olimpíada. Medalha de ouro em chute ao gol, desta vez, decidiu competir em outra modalidade e trouxe a filha para assistir. Ontem ele ganhou medalha de ouro, isso é a maior satisfação, né? Tanto para ele quanto para mim, como filha. Maria José é veterana, seis anos competindo. A animação segue a mesma. Ah, é um prazer imenso, para a minha idade, né? É muito bom competir, muito bom. A novidade desta edição é a quantidade de idosos. São quase três mil idosos competindo. Não precisa ser profissional. Aqui, o importante é participar. Vinte e oito grupos estão competindo. Esse objetivo da Olimpíada é a satisfação dos idosos, é saúde. O encerramento é na sexta-feira, com um baile e concurso de dança no parque. O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Manaus. Coisa boa, né? Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, às seis em ponto. Eu vou estar aqui esperando você. Até lá! A gente volta a se encontrar amanhã. A gente volta a se encontrar amanhã. A gente volta a se encontrar amanhã. A gente volta a amanhã. A gente volta a amanhã.